A pedido, 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 a pedido Eu jamais vou te dizer que eu vou te favorar Me compro, PT, isso não vai te dar Mas se quiser pedir Eu vou te acabar, eu vou rar Eu vou liga pra você Se tu achar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou te acabar, eu vou rar Eu vou liga pra você Se tu achar, eu sinto muito, tu vai se fuder É a maré da vida, é a maré da vida Você, você tá na mina Você, você tá na grã Quero ver você sentada Nada vai mudar, cê vai citar na minha citada Quero ver você sentada Só coroa Fica de quatro, moleque, vai, vai Fica de quatro, moleque 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 Mistro do momento é meu mano melhor Tá pedido aí, tá pedido aí, tá pedido aí Tá pedido aí, tá pedido aí, tá pedido aí Aí, aí, tá pedido aí Filha da puta gostosa Vai me ser, vai me ser Foi me Tangona porra, eu ia pelletarian Mur, que foda foi essa Quando eu sumar, vou relaxar Já gozei, amor, agora pode gozar Vai gostosinha com a xerequinha, vem Gostosinha com a xerequinha Vai patrocitar, só pra te ver se tá Hoje minha, hoje minha, hoje minha Finalidade é fuder contigo Entrar no teu juízo e te fazer gostar Tem que o bairro tá fluindo, tá trabalho lindo Hoje vai rolar, putaria Essa mina, porque não é demais Quero ver se não, então vai Essa mina, porque não é demais Essa mina, porque não é demais Quero ver se não, então vai Hoje minha finalidade é fuder contigo Entrar no teu juízo e te fazer gostar Tem que o bairro tá fluindo, tá trabalho lindo Vem pro bairro tá fluindo, tá trabalho lindo Vem pro bairro aqui no bairro! Vem pro bairro, vem pro bairro aqui no bairro! Mas se faça esse favor, o que quis assim vai ter que apurar Sei lá, é que a vida de você inteiro era bem real Já não sabe o chefe, é nós que sabe trabalhar, o filha da puta Sabe o que aconteceu? Ai, ai, tu se fú... Vem de novo comigo e saem da carreira Elas tão provando que era seu Agora chora que a música vai fazer Vai, 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 filha da puta, vai, 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 filha da puta Mas que essa buceta com essa cavalgada bota Vai, 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 filha da puta, vai, 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 filha da puta Bota tudo lá dentro, maltrata minha xota Tira, joga na boca, vai, filha da puta só Bota tudo lá dentro, maltrata minha xota Tira, joga na boca, vai, filha da puta só Sem sentimento Nós pega, tá campe que goza de... Já dizendo por aí que se eu passar vai me pegar A fiel não faz o que tu faz na cama A fiel não faz o que tu faz na cama Eu não tenho culpa, siga amor na minha xota Eu não tenho culpa, siga amor na minha xota Eu não tenho culpa, siga amor na minha xota Hoje o tempo tá bom, tá bom pra pegar uma novinha que tá Hoje o tempo tá bom Eu não tenho culpa, siga amor na minha xota Eu não tenho culpa, siga amor na minha xota